Olá galerinha do outro lado da tela, tá tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um tutorial fácil a você mesmo aí, super fácil. Se seu filho tá cheio de brinquedos e você não sabe mais o que fazer, já doou vários, ainda tem vários aí, eu tenho uma solução pra você, você pode pegar um brinquedo do seu filho e fazer um artigo de decoração muito lindo pra decorar sua sala, seu quarto, enfim, onde você quiser. Pra esse tipo de decoração que a gente vai fazer, você vai precisar de carrinho, pode ser pequeno, pode ser grande, mas o legal é que ele tenha um espaço pra colocar a flor que a gente vai colocar. E eu peguei esse outro brinquedo aqui, que é um regador de mentirinha, pra dar uma outra opção aí pra você, pra você ter uma ideia aí, quem sabe você tem uma ideia melhor que a minha ou diferente que a minha e possa aproveitar os seus brinquedos aí de forma muito legal. Outra coisa que nós vamos precisar é de tinta spray, eu escolhi color porque vai ficar muito lindo. E vasinhos de flores ou ramos de flores que você tiver na sua casa pra colocar dentro do carrinho e do regador que a gente vai fazer a decoração. Bora lá? Primeiro você vai começar tirando os adesivos dos brinquedos e deixando eles bem limpinhos. Depois, foie o local em que você está trabalhando, porque vamos começar a pintar e vai fazer um pouco de bagunça. E o importante, não esqueça de colocar as duvas pra proteger as suas mãos e bora pintar! E tcharam! Olha que lindo ele ficou! Agora vamos começar a colocar a flor dentro do carrinho e espalhando a terra até ficar uniforme. E agora vamos transformar aquele regador que você não dava nem um real pra ele, né mulher? Nesse caso, não vou usar a parte de cima. Então vou cortar com estilete e ajeitando com a tesoura. E depois só tirar os adesivos do brinquedo e começar a pintar. E olha como dá outra cara! Nesse caso, eu tive que colocar um pouco de terra a mais do que já vinha no vazinho. E é só colocar a plantinha dentro do regador. E olha como fica lindo na decoração! Eu simplesmente amei! Os carrinhos ficaram tão fofinhos! Agora é a sua vez de botar a mão na massa aí, hein menina! Vamos pegar os brinquedos velhos e fazer um ativo de decoração! E se fizer, me marca lá no Instagram! E aí E aí E aí Então é isso, meus amores, esse tutorial é muito fácil, mas legal, você pode fazer como seu filho e reaproveitar os brinquedos aí para deixar sua casa com uma cara nova bem fofinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas se você gostou, compartilha. Já compartilha esse vídeo, dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!